Pedro, vamos lá, vamos lá. A remasia do presidente. Isso, com certeza. Bom dia a todos. Bom, eu vou recitar um poema. Tive a honra de participar dessa coletânea, né? Um Novo Olhar, da Academia de Letras e Música do Brasil, Albupe, né? Presidida pela querida Baselina Pereira. Foi lançada recentemente a coletânea, cerimônia lindíssima, pessoal. Então eu vou recitar um poema de minha autoria. Paideia. Ambientes sutilmente monitorados. Massa crítica diluída e a arte banida. A mediocridade por poder e status. Entretenimento em detrimento da vida. Labirintos sem norte, experimentos sem ideal. Humanos ratos vagueando pela infausta sorte. Independente do ponto cardeal, ilusão tão real. Sem liberdade de pensar, odiosa e ingloria-morte. Ocupemos as ruas, praças, feiras, enquanto há tempo. Contemplar o sol que aclara sonhos e acontecimentos. Entreolhar-se de sorrisos, fantasias e questionamentos. O corpo integrado com a mente no cultivo do saber. Grandeza forma a harmonia e a memória para florescer. Por um fazer sem soterrar o sujeito da condição de ser. O orcaholic devoto é carnífice do próprio coração. Cego e incrédulo, ante as proezas mágicas da intuição. Um salve ao ócio, para evadir a gaiola e recusar a ração. Absorvendo energia do humanismo e da imaginação. Veja pássaros assoviando, ritmadas poesias. Pipas soltas no céu, colorindo pensamentos. Flores exalam e exaltam, charme e alegria. A sabedoria oculta de filosofias e fundamentos. Leia e decifre na mão e na mente do artista. Retratos da beleza ímpar de cada momento. Salve a realidade de letras e tons, não televisionada. Inspire encanto, promove o canto e oxigena a razão. Dance ao som inefável da aurora e da madrugada. A árvore da vida gera frutos doces, sonho e paixão. Os livros são nossa arma e a nossa salvaguarda. A prover a defesa legítima de uma digna educação.